E uma grande quantidade de tijolos de maconha foi apreendida hoje pela equipe do TOR da Polícia Rodoviária. A apreensão ocorreu em uma abordagem da Operação Impacto Tiradentes, realizada nas rodovias paulistas durante o feriado prolongado. Dois homens que estavam em um carro tentaram fugir. Após perseguição pela rodovia Marechal Rondon, em Guararapes, o entorpecente foi localizado dentro do veículo. Os dois envolvidos foram presos em flagrante por tráfico de drogas. E a quantidade de maconha ainda não foi divulgada.